Você sabia que em Provérbios 22,6 a Bíblia dá um claro direcionamento a respeito da importância de conduzirmos e acompanharmos jovens e adolescentes desde o caminho presente, mas projetando bênçãos grandiosas no futuro? Esse é o papel da igreja, mas essa também é a nossa responsabilidade, querido amigo e amiga, e por isso eu trago aqui algumas dicas para você ajudar, apoiar e vivenciar a pré-primavera na sua igreja. O batismo da primavera está chegando e eu digo para você o seguinte, primeiro, continue se consagrando a Deus, continue entregando ao céu a tua vida e o teu coração para que sejamos de fato ferramentas ungidas nas mãos do Senhor. A segunda dica, olhe quem está ao seu redor, veja ali pequenos e pequenas juvenis que talvez possam contar com a sua ajuda e o teu incentivo para tomarem a melhor decisão da sua vida. E entenda, nós como líderes, como representantes da igreja, nós também temos essa linda missão como parte de um desafio que Deus coloca no coração de cada um. Por isso eu digo para você o seguinte, não desanime, agora é hora de avançar, agora é hora também de ir além confiando de que esse Deus maravilhoso, Ele está nos conduzindo. Para isso, meu amigo, vamos juntos para a maior primavera da nossa história. Amém. 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 Amém.